Isto é que é pior, porque se sentasse numa mesa para a gente discutir, sem rancor, sem mágoa, sem ressentimento, haveríamos como vamos conseguir encontrar um caminho do consenso aqui nesta casa. Vossa Excelência, meu primeiro, Dr. Fátima, com todo prazer, deputado Moreira Mendes, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo assunto que traz, e não é só no seu Estado que nós temos esses fatos. Lá no meu Estado de Santa Catarina também acontece a mesma coisa. Eu vi lá uma autoridade dizer o seguinte, nós não temos nada contra os índios, nós temos que respeitar os índios do Brasil, que eles vieram antes do que nós, mas nós temos contra as ONGs e a FUNAI que vem incentivar a desorientação indígena e também do povo brasileiro. Por isso eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, haja vista que Vossa Excelência é um defensor dessa tese abordada, e tenho certeza, já disse isso para mim, eu fico satisfeito, vejo o seu pronunciamento, e muitas vezes eu vi Vossa Excelência debater, Vossa Excelência com outros, sempre dizendo que não é nada contra os índios, nós temos que respeitar os nossos índios. Agora não é justo instituições não governamentais que recebem recursos que venham jogar os índios contra o nosso agricultor. Aqueles que também por muitos e muitos anos receberam o título da sua terra, trabalho na sua terra, criaram a sua família na sua terra e agora tentam despejar sem nenhuma reação. Eu vi nos jornais de hoje, se não me engano é no estado de Mato Grosso, pecuaristas, proprietários reagindo, inclusive se armando, porque eles diziam, nós não aceitamos mais esse absurdo que querem nos tirar na marra da nossa propriedade. Por má orientação da FUNAI e também das ONGs que vêm criar uma confusão na memória do povo brasileiro, principalmente dos indígenas. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela sábia colocação, ninguém melhor do que Vossa Excelência sabe bem esse assunto, que é grave no Brasil. É muito grave, os índios estão sendo explorados, infelizmente, infelizmente nossos amigos índios que tanto fizeram pelo Brasil, mas por outro lado nossos agricultores, nossos colonos, os nossos randeiros também merecem respeito. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência.